Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Eu postei essa frase esses dias lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, me segue lá, eu.fabriciovenance, lá eu compartilho algumas coisas que não dá pra compartilhar aqui no YouTube, como frases como essa, por exemplo. E se a gente for parar pra pensar, todo mundo hoje, praticamente todo mundo fala que está sem tempo, sem tempo, está todo mundo ocupado, não tenho tempo pra nada, não tenho tempo pra nada. É possível que você seja essa pessoa, se você não é, você com certeza conhece uma ou mais pessoas que são assim, não tenho tempo pra nada. E junto com esse não tenho tempo pra nada, que eu acredito que, e talvez você possa me ajudar se você for mais velha que eu, antigamente, eu acredito que as pessoas tinham mais tempo, né, e eram mais felizes, a maioria, assim, eram, por exemplo, acho que coisas como ansiedade, por exemplo, de um tempo pra cá, isso aumentou bastante. E eu acredito que essa questão dessa falta de tempo, essa correria, com certeza, contribui muito pra isso. E realmente leva a uma vida vazia, né. Hoje, é preciso a gente saber diferenciar bem as coisas, né. Porque, por exemplo, eu falo aqui com você sobre sucesso, né, ou seja, você alcançar o que é importante pra você. Isso é muito bom, se você tá aqui, é bem possível que você esteja nessa vibe, você quer alcançar algo importante. Muitas pessoas não querem, e, enfim, deixam a vida levar, né, deixa a vida me levar e tal. E isso não é ideal. Mas, às vezes, a gente tem a ideia, nos foi vendida uma ideia que, pra ter sucesso, pra alcançar o que você quer, você precisa... Você precisa trabalhar 16 horas por dia, você precisa... A pessoa que tem sucesso não tem tempo. E é uma coisa que eu pensava diferente e, hoje, vivo diferente. Então, é o que eu vou te falar aqui, não é só na teoria, mas é algo na prática mesmo. Inclusive, eu vou te falar aqui, te passar uma referência de um livro que, literalmente, transformou a minha vida nesse sentido, pra te ajudar na prática com isso também. Você ter sucesso em algo não tem completamente a ver. Lógico que leva um tempo, mas não necessariamente tem a ver com tempo, sabe, em quantidade de coisas que você faz. Mas, sim, com fazer o que é importante consistentemente. Fazer o que é importante consistentemente. Isso vai te levar ao sucesso. Inevitavelmente. Fazer, se você identifica tudo, absolutamente tudo, qualquer atividade, qualquer coisa que você quiser fazer, sempre tem algo que é o mais importante. Se você se concentrar naquele mais importante e fizer aquilo consistentemente, você vai alcançar o sucesso. E, ao mesmo tempo, você vai ter a tão esperada qualidade de vida. Porque, quando você faz isso, você não precisa, você não precisa mesmo, acredita em mim, você não precisa trabalhar 12, 16 horas por dia. É claro que isso pode acontecer vez por outra. Tem vez que eu trabalho 12 horas por dia? É claro que tem. Mas, é raro, tá? É raro. E isso que eu estou te falando traz benefícios muito maiores do que a questão do sucesso financeiro, por exemplo. Mas, por exemplo, eu tenho um filho que completou um ano, né? Esses dias, o Heitor. E eu posso acompanhar de perto o crescimento dele. Eu posso acompanhar de perto o crescimento dele. É algo extraordinário. Acompanhar o crescimento de um filho é algo extraordinário. Eu vejo o quanto ele está crescendo a cada semana. Esses dias eu vi os dentinhos dele nascendo dia a dia. Desde quando estava rompendo até agora. É incrível poder isso. E, às vezes, a gente pensa assim. Ah, eu vou batalhar aqui. Eu vou, por exemplo, eu vou fazer isso aqui durante 5 anos. Para, daqui a 5 anos, eu poder ter tempo para fazer as coisas mais importantes. Por exemplo, para quem tem filho, família e tudo mais. Só que, imagina se eu pensasse assim. Eu ver o crescimento do meu filho agora com 1 ano não é a mesma coisa dele estar com 5 anos. É claro que eu quero também. Eu vou estar com ele durante toda a infância e juventude. Mas é completamente diferente. Eu tenho certeza disso. É completamente diferente uma criança de 5 anos de uma criança de 1 ano. De uma criança de 10 anos. De um adolescente de 15 anos. Então, esse jogo que, às vezes, a gente quer fazer. Ah, eu vou fazer isso aqui durante muitos anos. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, eu falei que ia te falar de um livro. E vou te falar. Mas um livro que me ajudou muito nisso. De dar para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É o Segredos da Mente Milionária. Que sempre, sempre assim. Pelo menos eu fui. Eu aprendi isso. Muitas pessoas que eu conheço também. Do, ah, escolha entre uma coisa e outra. O que você escolhe? Isso ou aquilo? Isso ou aquilo? E lá fala. Você pode ter as duas coisas. Você pode ter sucesso no que você quiser. Você pode ter tempo para fazer o que é mais importante. Você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes, o que precisa é essa virada de chave. De primeiro acreditar que isso é possível. E aí, uma dica prática que eu posso te dar com relação a isso. É um livro que vai te ajudar realmente com isso. É o livro A Única Coisa. A Única Coisa. O foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. É um livro extraordinário. Extraordinário com relação a gestão de tempo. Extraordinário. Lá você vai conseguir encontrar realmente o que é o mais importante. Isso, quando você encontrar isso, tudo muda. Que atividade ou quais atividades são as mais importantes. Entre as mais importantes, vai ter uma que é mais importante. Se o seu foco estiver ali, você vai conseguir ter sucesso e tempo. Está certo? Fez sentido isso para você? Se sim, dá um like aqui no vídeo. E me segue lá no Instagram, se você não me segue ainda. Eu.FabricioVenance. Onde lá eu posto mais frases assim como essa. Eu gosto, eu particularmente gosto muito de frases assim para refletir. É uma forma fácil, assim, rápida, né? De você pegar uma ideia importante. Então, se você quer mais conteúdos como esse, me segue lá no Instagram. É isso, um abraço. Até o próximo vídeo.